Nesse domingo, uma missa em ação de graças foi realizada na Igreja da Matriz de Nossa Senhora da Conceição e São José, em memória de Talmir Franklin Rosa Neto, ex-secretário municipal de Finanças, Planejamento e Administração de Caxias, filho de Zé Gentil e Rosário Gentil, e irmão mais velho do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Estiveram presentes também à celebração, Amanda Gentil, filha do prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que também prestou homenagem ao tio. Não é hoje que a gente está triste, são todos os dias desde que ele partiu. São todos os dias tentando conviver com a tristeza, com a saudade, mas eu sei que Deus faz as coisas do jeito dele e do jeito certo. Que a gente possa entender que para vencer essa doença o caminho somos nós. Primeiro, orações, família e o entendimento, que é muitas vezes necessário a gente se privar de algo amanhã, para poder colher esses frutos, com certeza. Então vamos estar juntos nesse propósito, e a Deusa Intervenção, e a meu irmão em especial, que tem me dado força a conduzir esse município. Também participaram do momento de homenagens, reflexões e de lembranças, os filhos de Talmir Franklin Rosa Neto, Gentil Neto, Marcelo Gentil e João Vitor, a esposa Mayara Silva, parentes e amigos, Gentil Neto, que também é secretário adjunto de urbanismo do município, se emocionou e destacou durante sua homenagem pessoal ao pai, quanta falta ele faz, e o quanto está sendo difícil superar a dor da separação física. O que demora mesmo é a dor e a saudade em quem fica, que, aliás, é eterna. Estou muito grato por ter tido a oportunidade de te ter não só como um pai, mas um amigo, um irmão, um cúmplice e um parceiro nas minhas obras. O prefeito Fábio Gentil também destacou que, embora seja difícil seguir em frente diante das perdas, é necessário seguir para honrar o legado da família Gentil. Não é fácil, não é fácil seguir, mas a gente precisa seguir. Quem define a nossa vida, gente, é Deus. A gente tem que ter esse propósito na vida da gente. A gente tem que pedir a que Deus possa ter acomodado a alma do Talmir em um bom lugar. E que eu, que eu sempre digo que sou apenas um instrumento nesse momento. A matriarca da família, Dona Rosário Gentil, esteve muito emocionada durante a celebração. Em carta que foi lida durante a celebração, ela conta uma trajetória de Talmir Franklin Rosa Neto, onde nasceu, estudou e se tornou grande administrador de empresas da família e logo depois ao assumir o cargo na gestão pública, como secretário de Finanças, Planejamento e Administração, no ano de 2017. Talmir faleceu aos 55 anos vítima de Covid-19, há 30 dias. Mas sua firmeza de caráter e coração cheio de alegrias são marcas que ficam na memória. Sempre foi um líder. Motivou primos, sobrinhos e amigos para juntos melhorar a situação dos mais necessitados. ... ...